Vamos pensar aqui então essa técnica de desconstrução de artigos em alguns passos. Vamos conversar sobre quatro passos principais. Essa técnica é claro que a gente está focando dentro do nosso universo de pesquisa científica, mas você pode utilizá-la em qualquer leitura, de qualquer artigo, em qualquer área. A primeira coisa que você vai abrir o seu artigo e identificar lá dentro é a justificativa do trabalho. Então, por que esses autores fizeram o que eles fizeram? O que eles propuseram? Então, isso vai estar lá no começo, provavelmente na introdução. Você vai grifar aquilo lá. Depois, você vai identificar quais são os objetivos daquele artigo científico, as perguntas científicas e também as hipóteses, caso tenha. Às vezes, você vai encontrar artigo que tem esses três elementos, artigos que só tem um desses elementos, enfim. Mas você vai circular aquilo ali. Depois, você vai identificar no texto quais abordagens metodológicas e estatísticas foram utilizadas para responder aquelas perguntas biológicas, para atingir aquele objetivo, para aceitar ou reputar aquela hipótese de pesquisa. Então, eu sempre gosto de grifar ou de marcar da mesma cor, objetivo, metodologia, que foi empregada para responder aquele objetivo, porque assim eu consigo abrir o arquivo e já identificar automaticamente o que cada trecho linka um com o outro. Então, posterior à metodologia, você vai grifar ali, você vai olhar no texto o que esses autores encontraram. E depois, o que eles, então, concluíram, o que significa aquilo que eles encontraram. Essa é a conclusão. Então, cinco passos principais para essa técnica de construção dos artigos. Primeiro, você vai encontrar a justificativa do estudo. Depois, você vai verificar quais foram os objetivos, as perguntas de pesquisa e as hipóteses. Posteriormente, você vai buscar dentro do material e métodos ou da metodologia, quais foram as análises empregadas para aquele estudo. E para responder cada item elencado lá na introdução, vai para o resultado. Então, cada uma dessas análises tem um resultado. E aí, a gente, então, corre lá para a nossa conclusão, para entender o que aqueles autores encontraram dentro da sua pesquisa. o que trouxe para o mundo, o que significa aquilo lá.